Olá William, quanto tempo não, meu querido. Desejo a você um feliz aniversário, saúde perfeita, juventude eterna e alegria infinita. Tudo de bom para você. Pedindo para que eu fizesse um comentário a respeito de alguma coisa interessante que nós temos convivido juntos aí no voleibol. Não foi tanto tempo assim, mas foram momentos extremamente intensos e interessantes e engraçados. Para não ficar muito grande o vídeo, William, eu peço para você contar para o pessoal aí quando você parou o metrô em Londres. Foi muito engraçado, mas se eu for contar aqui vai demorar muito. Eu quero ser o mais sucinto possível. Quero mostrar para você, não sei se você lembra dessa foto, está você aqui do meu lado. Isso foi uma excursão que nós fizemos para a Europa, acredito que tenha sido o seu início na seleção brasileira. Essa foto antecedia um treinamento da Alemanha, que na época era campeã do mundo. E nós estávamos assistindo o treino, eles começaram a arraçar, botar a bola para fora. E você começou a comentar, pô, esse pessoal não é nada disso, está por fora. E eu me lembro que eu até saí do seu lado nesse dia e falei assim, já vinha um moleque aí encher o saco. E não acreditando no que nós falávamos, no que nós estávamos comentando. Porque na época não tinha televisão, a informação é o que nós comentávamos dos campeonatos que a gente participava. E é muito interessante que nesse torneio, o seu primeiro jogo contra a Tchecoslováquia, o Petlar, que era um dos melhores atacantes do mundo, atacou uma bola, a bola bateu no teu nariz, o sangue começou a correr. Aí eu comentando com os outros, já estávamos, vamos perder o moleque aí, que não sei se ele vai segurar essa onda aí, capaz que ele afine. Depois de três, quatro pontos, você já estava apertando a gente. Pô, vamos lá, que esses caras não são nada disso, vamos partir para cima deles. E você foi o melhor jogador do time nesse dia, fantástico. E daí essa carreira maravilhosa que você teve aí. E outra coisa que eu gostaria de comentar, que é muito interessante, comentava sempre que o vôleibol brasileiro chegou no estágio que chegou com três pessoas eloquentes, em alguns momentos tidas como loucas ou como intempestivos, que foi o Nusma, na frente da Confederação Brasileira, o nosso saudoso e grande amigo também, Bebeto de Freitas, como técnico e você como capitão do time. Eu achava muito interessante que o vôleibol iniciou no estágio que está agora, com vocês três à frente, isso é gratificante. Meu querido, desejo a você, à frente do TCW, muito sucesso, que estou sabendo que você está fazendo um trabalho maravilhoso, que continue. Continue. Um beijo no seu coração, tudo de bom para você. Espero revê-lo o mais breve possível. Um abração. Os jogadores do Brasil tiram o tênis. O Willian também tirando, o Fernando vai tirar. Apenas o Renan está de tênis ainda. Começa a chover muito forte no Maracanã agora. E com essa chuva a partida está paralisada. A partida está paralisada no primeiro set com a União Soviética.